Outro dia eu estava conversando com um amigo meu sobre ganhar mais, e esse cara me soltou uma pérola na mesa. Ele falou, ah cara, estou precisando ganhar mais, sei o que, preciso trabalhar mais. Falei, puxa vida, trabalhar mais. E esse meu amigo é um cara difícil, ele trabalha bastante. Toda vez que eu quero marcar uma cerveja com ele, eu preciso marcar aí com pelo menos umas duas semanas de antecedência para conseguir encontrar uma brecha ali na agenda do cara, para a gente poder marcar essa cerveja. Ele é um cara que já trabalha muito, e ali naquele momento ele falou que ele queria ganhar mais, e para isso ele precisava trabalhar mais. Ele falou que ele estava trabalhando umas 8, 9 horas, e ele precisava aumentar aí para umas 10, 11 horas por dia. Falei, mano, o que é isso? Tem dois filhos pequenos, tem uma mulher incrível e tal. Cara, você tem que viver isso sim, vai só trabalhar. E ele é um cara que só trabalha. Tenho certeza que você conhece alguém que só trabalha. E esse meu amigo, ele só trabalha assim, não faz mais nada. Ele só trabalha, a loja dele abre de final de semana, inclusive e tal. E ele estava me falando ali que ele precisava trabalhar mais. E foi muito interessante isso, porque ele não entendeu, né? Ele não entendeu que o segredo para você ganhar mais não é trabalhar mais. Com certeza você que está me assistindo aí já ouviu aquele ditado, quem trabalha muito não tem tempo para ganhar dinheiro. E é assim, é assim. O importante para você ganhar dinheiro não é a quantidade de horas que você trabalha por dia, não. É o valor do produto ou do serviço que você vende. Isso é o que importa. Então, para esse meu amigo, se ele está querendo ganhar mais, ele tem que dedicar o tempo dele em estudar como ele vai conseguir ganhar mais. Não trabalhando mais. Ele tem que estudar um produto mais valioso ou um serviço que tenha uma aceitação melhor. Ou então ele tem que fazer ali uma avaliação se aquilo que ele está fazendo é o suficiente para atingir os objetivos que ele quer. Porque às vezes não é. E aí, se não é, ele tem que dedicar o tempo dele em qualificação e em estudar outros assuntos para conseguir migrar de produto. Gente, eu falo aqui produto, mas entenda. É produto, serviço, enfim. Você vende alguma coisa. Ou você vende o seu tempo, ou você vende um produto, ou você vende um serviço. Você vende alguma coisa, tá bom? E é isso. Você precisa avaliar se isso que você vende tem o valor que te atende. Tem o valor necessário para você conseguir atingir os seus objetivos. Porque se não tem, você tem que dedicar o seu tempo em aprimorar esse produto ou então em migrar de produto. Tá bom? E esse daqui é um outro tema. Acho que daria para a gente gravar um vídeo inteiro somente sobre isso. Porque migrar de produto é algo que faz parte. Que faz parte, tá? Se você quiser ganhar bastante dinheiro, você vai ter que ter coragem de migrar de produto o tempo todo. E isso exige muita coragem. Você vai migrar descabeçadamente? Claro que não. Você tem que fazer um estudo. Existe todo o embasamento por trás aqui desse conceito de migrar de produto. Não é uma coisa que você faz na louca. Isso não existe, tá? Mas migrar de produto faz parte para você ir encontrando produtos cada vez mais valiosos, né? Se é que você está nessa procura de conseguir ganhar mais, beleza? Mas definitivamente, trabalhar mais não é o caminho para você conseguir ganhar mais. Tá bom? Então é isso. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar para o seu gostei. E se você não é assinante aqui do canal da 3DM, o botão está aqui embaixo. Clica lá e se inscreve agora para ver outros vídeos como esse daqui. Forte abraço e até o próximo. Tchau! Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto